Um acordo anual que visa intensificar o intercâmbio cultural entre Angola e Brasil foi assinado nesta quarta-feira em Luanda pelas linhas aéreas de Angola, a Embaixada do Brasil em Angola e o Centro Cultural Brasil-Angola. O acordo prevê que a TAG apoie o Centro Cultural com 30 passagens aéreas para os artistas brasileiros e de outros países da Cplp interessados em vir a Angola. Nós traremos aqui a Angola, com patrocínio da TAG, artistas e escritores, não só brasileiros, mas de cidadãos de países, membros da Cplp, para um evento, uma festa literária que ocorrerá aqui no Centro Cultural no final de maio. Isso é só um exemplo das muitas coisas que podemos fazer. O diplomata disse pretenderem com acordo promover a imagem de Angola no exterior. Tem a possibilidade de chamar atenção para o público angolano das vantagens de os angolanos irem ao Brasil, seja turismo, seja para trabalhar, seja para outras atividades que queiram e vice-versa, para que também os brasileiros, e isso já tenha aumentado em muito, os brasileiros venham conhecer Angola, utilizem o aeroporto de Luanda como um aeroporto de conexão para ir a outros países aqui na África também, seja a Namíbia, seja a África do Sul. Já o administrador comercial das linhas aéreas de Angola, TAG, William Bolta, disse que o objetivo principal do acordo é juntar as culturas. Para a TAG, linhas aéreas de Angola, a rota do Brasil é muito importante e ultimamente temos aumentado as nossas frequências para o Brasil. Neste momento operamos quatro vezes para o Rio de Janeiro e para São Paulo e dentro em breve iremos aumentar para oito para os dois destinos.